Sou todo seu, morenia Sou todo seu, todo seu Dia começa com luz Meu som começa com sol Você me toca e tira o som Sem sombra de dúvidas O dia começa com sol Meu som começa com luz Você me toca e tira o som Sem sombra de dúvidas Sou todo seu, morenia Sou todo seu, todo seu Morenia Sou todo seu Morenia Sou todo seu, todo seu Toda paz com você Meu balanço tem rede Eu não temo cair, não Eu não temo cair Seus encantos Seus encantos Tiram do sério Me fazem sorrir E esquecer E esquecer das outras Que tive em meus braços Sou todo seu Morenia Morenia Sou todo seu, todo seu Morenia Sou todo seu Morenia Sou todo seu, todo seu Aí Aí essa é a hora do solo Sou todo seu Sou todo seu, 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 todo seu